Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre trazendo pra você boa notícia, boa informação e o que tem de mais atual pra que você possa ter aí uma qualidade de vida digna daquilo que o próprio Senhor pensou pra gente, uma vida plena e abundante. Muitíssimo obrigada pela sua companhia a cada dia aqui, não apenas no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Você faz toda a diferença e nós gostamos muito de receber as suas informações, as suas notícias, as suas opiniões sobre o que fazemos aqui e a maior alegria é saber que a gente tem abençoado a sua vida. E a gente tem cumprido a nossa missão de levar o amor de Jesus até você. Por isso, continua mandando aí a sua opinião, a sua opinião, mandando também as suas sugestões de temas e aquilo que você quer ver debatido aqui no nosso programa. Você já sabe, né? A gente vai buscar especialistas, porque a nossa missão é abençoar você. Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos apresentar pra você um projeto, né? Um projeto de vida saudável absolutamente extraordinário. Você vai conhecer o MOVA, um projeto que ele surgiu das reflexões entre um pastor e um médico. Eles também são pai e filho. Nas suas conversas do dia a dia, trocando informações sobre conceitos e questões de uma vida saudável, ambos chegaram a uma conclusão absolutamente unânime. O melhor plano de saúde. Ele está descrito na Bíblia com total e absoluta clareza. E é esse plano que a gente vai apresentar pra você hoje, aqui no Cabeça Pra Cima. O que você está fazendo aí? Mova-se! Começamos com o nosso informativo. Uma pesquisa realizada em 2015 pelo Ministério do Esporte revelou que o sedentarismo atinge quase metade da população do país. Segundo o IBGE, 40% dos brasileiros estão acima do peso e 10 milhões e 500 mil são obesos. A obesidade não é gerada apenas pelo sedentarismo. A má alimentação também é a grande vilã nessa história. O problema precisa ser combatido e muitos líderes cristãos defendem a ideia de que Deus quer que cuidemos do nosso corpo, tanto quanto cuidamos da alma. Para isso, devemos manter uma disciplina, iniciarmos uma mudança de hábitos baseada na palavra de Deus. E foi com esse objetivo que foi criado o projeto Mova, desafiando cristãos em todo o país a buscarem uma vida saudável e evitar, assim, boa parte das doenças geradas pelo sedentarismo. É isso aí, né, querido? Você está vendo, né? A gente vai falar sobre o Mova, você vai conhecer esse plano de saúde e, na verdade, eu quero até corrigir, porque ele não é especificamente um projeto ou um plano para cristãos apenas. É um plano para qualquer pessoa. Claro que a gente vai dar uma ênfase para os cristãos, porque esse plano, ele está contido na palavra de Deus. Ele está contido na Bíblia e isso chama a atenção e isso atrai, especialmente, o público cristão. Quer conhecer? Para falar sobre o Mova, receba aqui no estúdio Silas de Freitas. Ele que é pastor, psicólogo clínico e também autor do livro Corra para Viver. E participa sempre de corridas de rua, meia-maratona e também de maratonas. Pastor Silas, que prazer enorme tê-lo aqui no Cabeça para Cima. Pois é, Celeste, prazer é meu, uma alegria muito grande poder partilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração acerca de vida saudável. Obrigado pelo convite. Verdade, né? O senhor que tem aí falado muito sobre vida saudável e começou a falar sobre isso a partir de um desafio pessoal, né? Sim. Pessoal, mas eu quero já já. Já já eu entro nesse mérito, tá bom? Está conosco também o Rômulo Ostman. O Rômulo, ele é médico pós-graduado em nutriendocrinologia funcional. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço o convite. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com você, Celeste. Sempre uma honra e um prazer muito grande estar ao lado do meu pai, meu pai pastor. Coisa boa, né? E é muito bom estar aqui difundindo essas ideias e algo que vem realmente do nosso coração, que Deus tem colocado no nosso coração. Pois é. Assim, aqui no Cabeça para Cima a gente tem falado muitas vezes sobre questão de vida saudável, a importância de uma alimentação saudável, a importância dos exercícios, né? São normalmente temas que têm assim a maior atratividade para o nosso público. Mas nós já até descobrimos aqui que o primeiro plano detox foi o Daniel, que começou aí com essa história, né? Mas o trabalho de vocês, essa relação e começar a mostrar efetivamente o quanto essa questão da vida saudável tem tudo a ver com a palavra de Deus é um negócio extraordinário. Pai e filho, pastor e médico, uma dobradinha perfeita. Primeiro, o que é Mova? Por que Mova? O que significa Mova? Pode ficar à vontade. Bem, nós escolhemos um acróstico, né? E que reunisse quatro letras, que fosse também fácil de ser gravada num processo mnemônico, né? E a gente utilizou essas quatro letras, Mova de movimento ou de objetivo, V de verdade, verdade da Bíblia e A de alimentação. Então, esse é o significado desse plano Mova. Mova de mover-se e de estar envolvido com essas verdades e com esses valores que a própria palavra traz, né? Movimento, objetivo, verdade e alimentação, né? E isso dá mesmo uma palavrinha aí que, né? Toda essa ideia de movimento e essa coisa toda. E como é que surgiu Mova? Como é que surgiu essa ideia desse plano? Exatamente. A gente vem conversando há bastante tempo. Eu, alguns anos atrás, a minha formação inicial é anestesiologia, pelo Instituto Nacional do Câncer. E foi o lugar onde foi uma escola de medicina e de vida. E lá também é onde eu tive uma transição. E eu parei de olhar um pouquinho só para a doença e também comecei a pensar um pouquinho mais sobre a saúde, né? Vendo que esse sistema no qual a gente se preocupa somente com a doença talvez esteja fadado a um sucesso. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E meu pai é um incentivador muito grande, sempre foi, da minha profissão. E é um estímulo também estar sempre perto dele. Ele começou com as questões da corrida e tudo mais e eu tentando dar essa orientação. E entre essas conversas, inclusive em algumas meia-maratonas, a gente começava a debater alguns temas interessantes que estavam contidos na área de saúde e da medicina e que também tinham uma reflexão muito importante e enfática na Bíblia. E aí então a gente resolveu, por que não, traçar um plano que a gente possa incentivar realmente as pessoas a viver uma vida saudável, uma vida mais longeva, mas ao mesmo tempo também uma vida sem as doenças dos nossos tempos. Porque sem dúvida nenhuma, vida saudável é plano de Deus para a gente, né pastor? Sim, João quando escreve uma das suas cartas, a Gaio, ele fala de forma bem interessante, oro para que você tenha saúde, assim como você tem saúde na alma. Quer dizer, então João está orando pela saúde física de Gaio, assim como ele tinha saúde espiritual, o desejo de João é que ele tivesse saúde física. Então a Bíblia mostra que Deus tem um plano para a gente ser saudável. Aliás, a doença entrou no mundo por causa da desobediência e eu acho que ela continua entrando no mundo por causa da desobediência, principalmente em relação ao sedentarismo e uma alimentação às vezes não muito saudável, a desobediência. Porque assim, a gente sempre fala e tem pessoas que dizem, ah, porque Jesus foi o maior psicólogo da Terra, até reduzindo aí, né, com todo respeito aos psicólogos, mas uma visão reducionista, porque muito mais do que psicólogo, psicólogo, médico, tudo, né? E de fato a Bíblia, ela, a gente sempre lembra de questões da Bíblia que nos remetem à saúde, saúde mental, né? Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. A Bíblia nos ensina que o sorriso, ele alegra, né? Esqueci o versículo agora, mas... Coração alegre, formoseia o rosto. Coração alegre, formoseia o rosto, quer dizer, mostrando que quando a tua alma está bem, né? Isso se reflete no teu corpo e tem tantas passagens. E a gente fica pensando muito mais nesse lado psicológico, vamos chamar assim, mas vocês trazem aí fatores que mostram que não é só o psicológico, não, é o físico mesmo. Alimentação, alimentação, né? O que está acontecendo com a nossa alimentação? Pois é. Linus Pauling, que foi um grande químico e cientista, ele dizia, ele foi ganhador de dois prêmios Nobel, ele dizia que a nutrição seria a medicina do futuro e que achava que todas as doenças tinham uma base e um fundo nutricional. E é o que a gente tem visto hoje em dia, né? A industrialização dos produtos alimentícios, e eu chamo de produtos alimentícios, não são alimentos, né? Vem trazendo todas essas consequências que a gente vem vendo em caráter bem na medicina e justamente, como foi falado, a questão da obesidade, a questão relacionada à obesidade com sedentarismo e aos níveis de diabetes que a gente vê, de doenças cardiovasculares. Então, isso tem uma relação muito grande com a alimentação. Então, a gente se distanciou muito daquela alimentação inicial, na época do Jardim do Éden, onde as coisas eram mais naturais e provavelmente era esse o plano que Deus tinha para a gente. E a gente vê, então, as consequências de a gente estar cada vez mais envolvido com esse tipo de alimento e gerando consequências para a saúde. Eu gosto de dizer que Deus nos deu um cardápio no Éden. Ele diz, comam essas coisas aqui, coisas que vocês não podem comer, não deveriam comer porque terão consequências, né? E Deus deu um cardápio e o homem escolheu um outro cardápio, né? Então, eu acho que hoje nós temos que realmente resgatar o cardápio de Deus. E qual é o cardápio de Deus? É que a gente deve comer as coisas que vêm da natureza, das plantas, das árvores, as frutas, as hortaliças, os legumes. Essa é a alimentação que vem de Deus. Evidentemente, como o doutor Romulo disse, existe toda uma indústria alimentícia poderosa e muito forte que vende e veicula para as crianças, desde muito cedo, uma alimentação muito não natural, uma alimentação realmente fabricada pelo homem, que não é o cardápio de Deus, esse é o cardápio do homem. Pastor, a gente tem falado aqui, né? E desde o início da abertura, a minha chamada é até para dizer assim, poxa, vocês, nas conversas de vocês, trocando opiniões, vocês chegaram à conclusão de que esse cardápio, esse plano, ele está escrito na Bíblia. O que o senhor acabou de dizer é a sua opinião ou está lá na Bíblia mesmo? Não, está na Bíblia. A gente lê o livro do Gênesis, a gente vê o que Deus ordenou ao homem comer. E o homem só é autorizado a comer carne depois do dilúvio, porque com o dilúvio os animais morreram, né? Aliás, as plantas morreram, a vegetação acabou com o dilúvio, sobreviveram os animais, né? Então, aí, o homem foi autorizado a comer carne, mas isso já com o pecado presente no mundo. Mas o plano inicial de Deus era uma alimentação bem natural, bem ligada à natureza. Isso está lá no Gênesis, capítulo 2. Olha só, olha só. Pois é, então, vocês começaram nessa coisa das... Você também corre? É, corro. Também corre. Como tive o grande prazer de acompanhá-lo em algumas dessas aventuras de meia-maratonas, inclusive internacionais. Eu corro um pouquinho. E aí, vocês começaram a conversar, jogando conversa fora, trocando opiniões e não tem jeito, né? A gente acaba conversando sobre trabalho o tempo todo, né? Imagino que dentro desse tipo de conversa surgiu a ideia do MOVA. Qual é a proposta do plano? Qual é a proposta? Justamente isso. O MOVA foi criado com esse mnemônico, uma forma fácil de entender. MOVA e também estimula a gente a se mover. E aí, eu acho que vem os quatro pontos bem importantes de uma vida saudável. A proposta é justamente essa. A gente está dando uma atenção ao movimento, que é o exercício físico, enfim, os seus benefícios. A ter alguns objetivos de vida, a entender algumas verdades, na letra V, que são mutáveis dentro da ciência, e hoje em dia a gente já sabe, e as verdades imutáveis na Bíblia, e a alimentação. Mas tudo isso sempre com um foco e uma luz dentro da palavra de Deus. E eu, assim, dentro desses estudos, nesses anos todos, eu vejo que realmente existe uma necessidade, não só da parte alimentar, de movimento e tudo mais, mas de uma concepção, de uma aproximação com Deus, de alguma atividade que te deixe mais perto de alguma força, né? Digamos assim, do ponto de vista que a gente não fala na parte cristão, mas do ponto de vista cristão, mais perto de Deus. Isso traz muitos benefícios. Isso a ciência já mostra, entendeu? Que traz muitos benefícios. Então, esse foco principal, e tendo também um pouquinho dessa base, que eu possa estar orientando, estar trazendo algumas informações importantes para uma vida mais saudável. E é isso aí, esse é um dos objetivos. Nós estamos planejando estender esse plano para o povo, principalmente o povo evangélico, que nos assiste em maior parte nesse programa. Nós cremos que os evangélicos, eles têm um sofisma, eles têm uma ideia que eu acho bastante prejudicial, que Deus vai resolver todos os nossos problemas sem que a gente precise fazer muita coisa. Então, se eu tenho uma hipertensão, eu vou pedir a Deus procurar a minha hipertensão, e eu não vou procurar a raiz dessa hipertensão, que muitas vezes está na alimentação e no sedentarismo, na má alimentação e no sedentarismo. Então, a nossa compreensão, o nosso objetivo é levar o povo de Deus, principalmente, a acreditar que Deus nos deu recursos para que nós possamos viver uma vida mais saudável e mais longeva. Aliás, é plano de Deus que a gente viva bastante. Isso a Bíblia mostra claramente e viva com qualidade. Todos nós vamos morrer, mas é plano de Deus que a gente viva com qualidade. É isso que a gente quer passar. É a ideia de que a gente vai orar, Deus vai curar a nossa diabetes, a nossa hipertensão, mas nós podemos evitar essas doenças e Ele nos dá sabedoria para isso e orientação na Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E verdade aí é também verdade em relação à nossa vida física. Então, o nosso plano é estender isso para as igrejas, para o povo de Deus. Nós começamos lá na igreja de Copacabana, tivemos quase 300 pessoas querendo participar e querendo se envolver. E temos até uma clínica já marcada, uma clínica de vida saudável, que vai acontecer no dia 19 de março. Então, nós queremos fazer exatamente, desenvolver e passar informações de alimentação, de exercício, mas também da Bíblia. Criamos uma oração do crente saudável. Então, o crente orar todo dia pedindo a Deus que mantenha ele disciplinado, mudando os hábitos. Então, esse é o nosso plano dentro do plano Mova. Perfeito. Eu já preciso dar uma paradinha, vou para o nosso primeiro intervalo, mas eu vou para o intervalo e eu volto já. E eu queria falar um pouco mais sobre essa questão que o senhor abordou, porque realmente é isso. Muitas vezes, nós cristãos, temos essa mania de dizer assim, não, eu não preciso fazer nada, Deus vai fazer o milagre, Ele vai me curar. Só que a gente esquece que quando Deus deu a sabedoria, o conhecimento aos médicos, Ele deu exatamente como algo dEle também, para ser utilizado. Como que o cristão pode dar ênfase a essa questão de que Ele, né, tratar o seu corpo, dele tratar o seu corpo como templo do Espírito Santo? A gente começa o próximo bloco por aí, tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos, hoje a gente está aqui conversando sobre o Mova, um plano que foi desenvolvido por um pastor e por um médico, né, que conversando e trocando informações sobre questões bíblicas e médicas a respeito de uma vida saudável, eles perceberam que a Bíblia contém, ela é o melhor plano de saúde, né? E é disso que a gente está falando aqui, desse plano de saúde, que muitas vezes nós cristãos tendemos a dizer, não, Deus, como o Senhor mesmo disse, Ele resolve tudo, Ele vai me curar, não preciso de médico, não preciso fazer nada. É verdade, se Deus quiser, Ele cura mesmo, não precisa de médico, Ele não precisa de ninguém para fazer nada, né? Mas como é que a gente pode explicar dentro do Mova o conceito de corpo, templo do Espírito Santo? Pois é, essa é comigo. Então, a gente precisa repensar a teologia do corpo, né, porque a gente tem uma teologia para a alma, teologia para o eterno, e a gente deixa de ter uma teologia para o temporal, para o aqui e agora, e pensar no corpo e pensar enquanto a gente está aqui na terra, não é? Então, a Bíblia fala claramente que o corpo foi criado para o Senhor e o Senhor para o corpo, não é? E Paulo recrimina os cristãos que vieram do paganismo, que começaram a ter uma atitude de recriminar as pessoas, né? E ele critica, ele censura, porque eles tinham uma postura de, agora eu sou crente, agora eu me converti, então o corpo é passageiro, eu vou investir na minha alma. E Paulo diz, nada disso, não é porque vocês se converteram que vocês agora vão se entupir de comida e de sexo, né? Quer dizer, então ele critica essas duas posturas dos crentes que se converteram do paganismo e achavam que não tinham que cuidar do corpo, porque o corpo é destrutivo. Paulo, então, dá uma teologia para o corpo e diz, primeiro, que o corpo foi feito para Deus e Deus para o corpo. Segundo, ele diz que Cristo morreu também pelo nosso corpo. E terceiro, ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é a casa onde Deus mora. E como nós estamos cuidando da casa onde Deus mora? Então, essa teologia para o corpo, nós temos que resgatar, porque nesse tempo existe muita teologia para a alma, mas a gente precisa encontrar uma teologia para viver uma vida fisicamente saudável, porque eu acredito que essa é a vontade de Deus para nós. Eu tenho a vontade direta, assim, de passar para a próxima questão que eu tenho aqui, que são as doenças mais comuns, mas eu ainda quero ficar com o senhor. Quero ficar com o senhor, porque eu lembro um dia que o senhor estava pregando lá na PIB, Copa, e o senhor disse assim para a igreja, olha, eu quero avisar para vocês que eu vou começar a emagrecer, que pá, 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 vai acontecer isso, aquilo, eu não estou doente, isso é dentro de um projeto de vida, e efetivamente um projeto de vida que o senhor começou a implementar, que deu origem, inclusive, a esse livro, né, pastor? Esse livro, Corra para Viver, que eu queria também apresentar para vocês, é um livro aqui que o pastor Silas escreveu. Como é que é isso, pastor? Como é que o senhor deu esse mergulho, como e por que esse mergulho, também pessoalmente nessa questão de qualidade de vida, vida saudável? Bem, eu pensei em entrar nos anos 60 da minha vida com menos peso e com mais saúde, né, e então eu procurei exatamente um médico, né, e comecei a fazer uma alimentação. Foi o Rômulo? Não, não foi o Rômulo na ocasião, porque ele não tinha essa formação ainda. Depois eu adotei como meu médico também para cuidar do meu corpo, da minha saúde e das minhas necessidades de vitamina e todas essas coisas. Mas na ocasião eu procurei um outro médico, e aí comecei a fazer uma alimentação mais natural, e também comecei a fazer exercício. Eu tenho uma história de cardiopatia na família, meu pai, meu avô, meu tio, todos eles tiveram doenças do coração, e eu realmente pensei que eu poderia estar evitando, numa fase mais longa da minha vida, mais distanciada daquela época, mais no fim da vida, ter uma vida mais saudável, diferente da deles que enfrentaram muitos problemas de doenças que poderiam ter sido evitadas. Então eu comecei a fazer essa alimentação, e na ocasião, como você mesmo disse, eu perdi 12 quilos, as pessoas ficaram achando que eu estava com realmente algum problema de saúde, né, e então é assim que a gente realmente se motivou, por causa do desejo de viver uma vida saudável, né. E hoje quando eu corro, quando eu faço uma alimentação, eu realmente sou muito grato a Deus, porque Ele me orientou nessa direção. E eu posso afirmar aqui para você e para os espectadores, que eu deixei de tomar remédio para hipertensão, e deixei de tomar remédio para colesterol também, depois que comecei a fazer a alimentação, e fazer exercício. Eu tomava esses remédios já há 15 anos, né. Então, o desejo de viver uma vida mais saudável do que os meus avós e meus pais, né, me fez então ir por esse caminho da saúde, da corrida, e daí também a necessidade, o desejo de escrever esse livro para orientar as pessoas que queiram realmente conhecer esse outro estilo de vida. E o senhor não esperou ficar doente, né, ter um problema sério para poder decidir, tomar uma decisão, para poder se mover, né. O senhor se moveu, fez alguma coisa antes, já prevendo, já exatamente na linha de prevenção, para evitar que qualquer problema acontecesse. É, eu acho que o Rômulo, o Rômulo tem uma fala interessante sobre essa questão de você prevenir e de você depois ter que consertar, entendeu, ele até apresentou alguma coisa dessa lá na igreja quando nós fizemos o, apresentamos o Plano Mova lá, né. É, justamente, eu acredito que esse sistema de saúde onde você espera a doença acontecer, e nós médicos somos muito orientados a isso, né, a minha faculdade de medicina, seis anos, eu não tive uma aula de nutrição, ou seja, que eu acho que é o fundamental. Ou seja, nós estamos mais acostumados a esperar a doença avanhecer, e aí então o paciente chega. E se um paciente chega saudável para você e pergunta, olha só, eu quero viver minha vida toda saudável, ó, isso eu não sei fazer, eu sei cuidar de doenças. E é justamente esse paradigma que eu venho pensando e que eu acho que é muito interessante. Os remédios, eu penso que eles servem muito para remediar, talvez. E a gente tenha uma base, e todas as pessoas têm, com todas as doenças que se apresentam, uma base nutricional ou de hábito de vida, ou uma questão psicológica, ou alguma coisa que está levando aquilo. Então, a medicina que eu me proponho é justamente a estar olhando, não a doença que a pessoa tem, mas que pessoa que tem aquela doença. Ou seja, de forma que a gente possa estar entendendo e não estar correndo atrás da doença, mas estar criando um campo, exato, uma coisa fértil para que a saúde se desenvolva. Então, eu acho que é muito mais interessante, mais produtiva, mais barata. Enfim, e move a gente para realmente uma vida saudável, mais longeva e vivendo de uma forma melhor, sem as doenças do dia a dia. E é essa visão que eu tenho, né? A gente não esperar a doença chegar, mas estar já vivendo uma vida saudável. Seria maravilhoso, se esse fosse o espírito, por exemplo, da saúde pública no Brasil, né? Que a gente tivesse mesmo um caráter preventivo, seria como você falou, mais barato, mais saudável, muito mais humano e para todas as pessoas um país muito melhor, né? Porque quando a gente está bem fisicamente, parece que tudo vai bem, parece que tudo vai bem, né? Muitas vezes a gente fala da obesidade e algumas pessoas atrelam isso a uma questão de beleza, disso, daquilo. Eu não gosto de falar de obesidade nessa linha de beleza, mas eu gosto de falar na linha de saúde, na linha efetivamente de saúde. Quais são as principais doenças que a gente pode ter ou que podem ser evitadas com a criação de hábitos saudáveis? Exato. A obesidade, como o Celeste citou, é uma epidemia que a gente vem vivendo no mundo inteiro. O Brasil é um dos grandes centros de aumento da obesidade, que cresceu 50% nos últimos seis anos. E isso afeta muito as crianças também. Essa é uma grande preocupação minha. Nós médicos ainda não estamos tão preparados para lidar com doenças, que justamente você me perguntou, que eram características de pessoas mais velhas, e a gente está vendo essas doenças nas pessoas mais novas. Isso inclui diabetes, crianças com 5, 6 anos já diabéticas, dependendo de insulina, hipertensão, hipercolesterolemia, na parte do colesterol ruim, considerado ruim, e todas as doenças que envolvem isso. A gente chama essas doenças de doenças crônico-degenerativas. Elas são responsáveis por 75% dos óbitos no mundo inteiro. Ela é muito incidente. E simplesmente o fato de você pensar que são doenças preveníveis, ou seja, não é uma coisa que você nasceu. Hoje a gente sabe que a nossa genética, ela corresponde a uma parcela muito pequena das doenças que a gente desenvolve. Mas, principalmente, a nossa epigenética, os hábitos que a gente pratica, é que definem o que a gente vai desenvolver. E essas são as principais doenças, como você me perguntou. Hipertensão, diabetes, a doença hepática, de gordura hepática não alcoólica, que não tem nada a ver com álcool. Enfim, o Alzheimer, que tem uma relação interessantíssima com a alimentação. Ou seja, são todas essas doenças atreladas a um estilo de vida. Ou seja, totalmente prevenível. Olha só, olha só. Como é que a gente pode fazer, qual é o primeiro passo para a gente conseguir essa mudança de hábito, né? Quer dizer, isso que você está defendendo, uma mudança de hábito, uma mudança de atitude, qual é o primeiro passo para se conseguir? Meu pastor e psicólogo. Bom, eu posso dizer três coisas. A primeira é que, como crente em Jesus, eu creio que a gente precisa pedir orientação dele, não é? Pedir orientação de Deus e crer que realmente Deus tem um plano para que nós tenhamos uma vida saudável. Eu fico, às vezes, constrangido quando vejo pessoas que realmente não cuidam da saúde pregando o evangelho para a alma, entendeu? Então, eu penso que nós temos que nos preocupar que Deus deseja, temos que pensar que Deus deseja que nós tenhamos uma vida saudável. É plano dele para nós. E não buscar isso é desobediência, ao meu ver. Segundo, eu acredito que na parte do movimento, do exercício, realmente precisa procurar um profissional, não é? Para saber qual é a atividade física adequada. Isso é uma coisa que nós temos orientado nas cartas que escrevemos para as pessoas, não é? Para saber qual é a atividade adequada, não é? O Rômulo tem uma expressão que diz o melhor exercício é aquele que você vai fazer, não é? Não existe o melhor exercício pré-definido. E também procurar um médico, não é? O Rômulo estava me falando quando vimos para cá que ele tem recebido contato, pessoas que procuram contato, e ele pede logo uma série de exames, não é? As pessoas fazerem exames, já levaram os exames. Porque é preciso que faça uma avaliação para exatamente saber o tipo de alimentação que pode ser introduzido de forma saudável para aquela pessoa. Então, acho que ele até pode falar um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Eu acredito também que o primeiro passo é essa arma que a gente tem aqui hoje, a informação. O conhecimento talvez seja a coisa mais importante de tudo isso, essa informação que muitas vezes não chega a todas as pessoas. Ou seja, a informação é poder, mas informação e conhecimento aplicado. Não adianta você saber e não aplicar. Transformado em comportamento. Exato, é como um tesouro dentro de um oceano. Ele está lá, qual o valor dele? Nenhum, lá dentro não tem nenhum. É igual o conhecimento. Você precisa aplicar esse conhecimento. E essa é a principal vontade nossa, de estar passando um pouquinho desse conhecimento que muitas pessoas não sabem realmente. Algumas negligenciam, sabem e não fazem. Mas algumas pessoas não entendem e não sabem como começar e tudo mais. E aí, dentro do plano novo, a gente tenta dar esse gostinho, esse pontapé inicial para que a pessoa realmente desenvolva um desejo ardente de estar buscando uma vida saudável nos dois aspectos. Tanto pela vontade de Deus para as nossas vidas, como para você mesmo. Viver uma vida mais longa, viver uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida que você possa desenvolver a sua longevidade com seus filhos e seus netos e principalmente saudável. Não adianta chegar. Hoje a nossa expectativa de vida está aumentando muito. Antes de Jesus era 17 anos. 2000 antes de Jesus, a nossa expectativa é 17 anos. Século XX, 50 anos. Hoje, mais ou menos 80 anos. 2025, estima-se que a gente passe dos três dívidos. Imagina, viver 100 anos tranquilamente. Mas não adianta viver só esse tempo. É importante que a gente esteja saudável, com saúde, e esteja com as nossas faculdades mentais claras e tranquilas. Isso aí, né? E essa direção também aí, para a gente conseguir mudar, também está na Bíblia, né, pastor? Porque lá diz o tempo todo. O senhor já citou uma passagem, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O meu versículo preferido da Bíblia, ele começa dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é educação, isso é mudança de mentalidade, né? Isso é o que nos leva a uma mudança de hábito. Então, inclusive, isso, né? Exatamente. E essa mudança da mente, que é o texto que você citou de Romanos 12, 2, Paulo está dizendo exatamente, a gente pode mudar a vida da gente mudando o que a gente pensa, mudando as nossas convicções. Então, é o que o Romblo disse, né? A gente tem que dar informações para as pessoas mudarem as convicções que têm, né? Quer dizer, então, Salomão, uma das coisas que nós falamos no item da verdade, né? É quando a gente fala em verdade, do V, do Mova, a gente está falando exatamente que a Bíblia nos dá essas informações, né? E a Bíblia diz que a gente tem que mudar a vida da gente mudando a mente. Tudo começa na nossa mente. Salomão diz, aquilo que o homem pensa, isso ele é, né? Então, a gente tem que mudar aquilo que a gente pensa sobre nós, sobre a alimentação, sobre a vida, sobre o sedentarismo, né? O Romblo passou uma informação lá sobre a questão do cigarro e do sedentarismo, porque o sedentarismo mata mais do que o cigarro, né? Atualmente. Atualmente, né? É. Existe uma relação muito grande com o sedentarismo e o fato de ficar sentado muito tempo. Sedentarismo vem de sedere, do latim ficar sentado. E parece que com a evolução, na era paleolítica, as pessoas caçavam, na agricultura faziam as colheitas, enfim, na revolução industrial envolvido com as indústrias e hoje, na era tecnológica, nós estamos sentados. Nós acordamos, tomamos o café sentado, pegamos o carro, vamos para o escritório e ficamos sentados. E isso parece estar tendo um grande impacto na saúde das pessoas. E o sedentarismo tem ceifado muitas vidas. No Brasil, 300 mil mortes estão relacionadas por ano a alguma doença relacionada ao sedentarismo. Ou seja, são quase uma morte a quase dois minutos. Ou seja, se a gente estiver conversando aqui 30 minutos, 15 pessoas vão morrer por conta dessa questão de não estar realizando atividades fundamentais para o seu dia a dia. Então, realmente, o sedentarismo é um ponto importantíssimo. Então, a ordem é mova-se. É, mova-se. Tem que se mover. Eu já vou de novo para o nosso intervalo, vou dar uma paradinha, mas a gente volta já já. Eu queria entender com vocês como faz para conhecer, para participar do mova, né? Como é possível alguém que diz, poxa, eu quero isso para mim. Eu quero participar. Como é possível fazer para participar? Tá bom? Vamos lá. E aí, você já está se estimulando a se mover, sair daí do seu sedentarismo, sair dessa questão e também mudar os hábitos de alimentação? É impressionante como que um negocinho frito é gostoso, não é? Impressionante como aquele pãozinho careca, quentinho ali, na hora é gostoso, né? Como a gordura, ela parece que dá mais sabor aos alimentos, né? Mas tudo isso são pontos de atenção que a gente precisa ter. Rômulo, uma provocação para você, né? Eu estava vendo esse fim de semana um post no Facebook, que dizia assim, apareciam lá aqueles homens da caverna, né? Eles tal. Aí dizia assim, os caras diziam assim, Eu comia comida natural, comia... Não era sedentário, porque tinha que me mexer o tempo todo, respirava ar puro, não bebia, não fumava e só vivia poucos anos. E aí, o que você diz para isso? Era justamente o que eu estava tentando explicar. Esse grande aumento da expectativa de vida se deu por conta das tecnologias que a gente criou, né? Que o homem criou. Então, hoje a gente tem várias abordagens, várias questões diagnósticas que permitem que a gente viva e o conhecimento em si, que evoluiu muito desde a era paleolítica, né? Onde éramos caçadores. Naquela época, realmente tinha uma alimentação mais saudável, mas o homem estava exposto a muitas outras intempéries e ele realmente tinha uma expectativa de vida muito menor. A tecnologia foi crescendo, a gente aumentou a expectativa. Só que a gente se distanciou justamente dessa alimentação que não era causa da morte desses homens da era da caverna. E a gente se distanciou disso. Então, a gente tenta com as tecnologias médicas, inclusive, os médicos tentam por tudo, alongar, ter mais longevidade, mas a gente não tem conseguido proporcionar longevidade e saúde junto. Então, essa é a minha visão dessa era. Eu penso que realmente a alimentação dessa época era muito boa, só que a gente precisa se aproximar mais dessa alimentação associado às tecnologias que a gente tem na medicina, que são muito úteis. E esse é o meu pensamento em relação a isso. Ainda com você, eu acho, porque você citou doenças como Alzheimer, a questão da obesidade, a questão da diabetes, que realmente são doenças modernas que estão aí atacando todo mundo, crianças com diabetes, essa questão toda. Que tipo de alimentação é a alimentação mais saudável? Hoje a gente fala muito legumes, verduras, etc. Aí vem o problema dos agrotóxicos e o que vocês sugerem como uma alimentação saudável? Todo mundo tem falado aí qual é o pecado do trigo no tempo atual, meu Deus do céu, né? Por que ele virou um vilão? Bom, tem muitos pontos que a gente poderia abordar, né? E a gente pensa, principalmente olhando a Bíblia, que a melhor alimentação hoje é que não tenha nenhum rótulo. Ou seja, são as verduras, legumes, enfim, as coisas mais naturais. Fugindo disso, a gente percebe que houve uma evolução. A Celeste falou do trigo, né? O pão nosso de cada dia não era o pão daquela época, né? O trigo recebeu muitas modificações, né? Em 1970, um prêmio Nobel criou uma forma geneticamente de modificar o trigo para matar a fome. Ótimo, matou a fome de muitas pessoas. No entanto, trouxe com essa modificação genética uma infinidade de doenças, né? Muito atrelado também à questão do glúten, que hoje se fala muito. As pesquisadoras mostram que o glúten cresceu 400% em relação àquela época de Jesus. Ou seja, são várias questões alimentares, né? Que a gente poderia ficar aqui várias horas falando, mas que tem esses pontos, né? A gente precisa de uma base, parte de hidratação, parte, enfim, do que de proteínas, de carboidratos e gorduras. Como que a gente deve lidar? E a gente dá uma pincelada sobre isso nessas palestras e no Plano Mova. É justamente dessa orientação básica. Que muitas vezes a gente fica meio perdido, né? Um dos pontos da verdade é que a verdade médica muitas vezes é mutável, né? Eu falo do ovo, né? As pessoas combatiam o ovo. E o ovo é bom, o ovo é ruim, o ovo é bom, o ovo é ruim. E hoje em dia a gente já sabe que o ovo é excelente para a saúde. Ou seja, é uma abordagem multifatorial na parte alimentar que vem trazendo os benefícios. A questão do agrotóxico é justamente isso. Tira também muito dos nutrientes, legumes e verduras que não são iguais hoje. E aí a necessidade de uma orientação médica para haver uma suplementação de vitaminas e minerais. E essa é a visão que eu tenho em relação a isso. Biblicamente, ser vegetariano é mais correto, pastor? Pois é. Eu falei lá e falo quando faço essas palestras, né? Que existe um grupo religioso que são os Adventistas do Sétimo Dia. Há pesquisas feitas que mostram que eles vivem em média 10 anos mais do que qualquer outro grupo evangélico. E por quê? 90% dos Adventistas do Sétimo Dia são vegetarianos. A gente não prega nada que seja radical e inflexível, né? Mas eles realmente foram feitas pesquisas no mundo inteiro para se descobrir onde se tem as pessoas que vivem mais de 100 anos. Encontraram na Califórnia um grupo, né? Que muitas pessoas vivendo mais de 100 anos descobriram que esse grupo vivia em torno de uma universidade Adventista que pregava alimentação natural nas redondezas. E lá se encontrou, então, esse foco, esse grupo de pessoas vivendo mais de 100 anos. Então, eu não digo que nós tenhamos que ser vegetarianos, né? Precisamos comer proteínas também, enfim. Eu disse que a Bíblia autoriza a gente a comer carne também, né? Mas, evidentemente, que uma alimentação mais natural, a alimentação do Éden, que está lá no Éden, está lá no capítulo 2 de Gênesis, Quando Deus disse o que o homem iria comer, Deus fala de frutos, de coisas da terra, né? Então, essa realmente é a alimentação mais saudável. E nós procuramos fazer nas nossas casas esse tipo de alimentação. Isso é outra coisa importante. Ele tem uma filhinha de seis meses que começou a se alimentar agora. Mas ele tem toda a preocupação com essa alimentação e nós também, lá na nossa casa, com as nossas netas, a gente tenta difundir essa ideia de uma alimentação mais natural, mais baseada em verduras, legumes, frutas, né? Não digo que tenha que ser vegetariano, mas eu acho que essa linha é a mais saudável. Perfeito. Quem quer participar, uma pessoa que tem interesse em participar do MOVA? Como é? Como é que se acessa? Como é que se chega a esse programa? Em que ponto vocês estão desse projeto como um todo? Bem, o nosso plano com o plano MOVA é a gente tentar alcançar o maior número possível de pessoas com essa ideia de mover-se, né? A gente está criando uma clínica de vida saudável. Então, no caso, a Igreja de Copacabana, onde nós lançamos o plano piloto, foi lá, né? Nós tivemos essas quase 300 pessoas que se inscreveram. Muita gente continua mandando e-mail. O Romulo criou um Instagram, né? Arroba Plano MOVA, em que as pessoas podem acessar e ele coloca algumas informações lá. Nós estamos mandando cartas semanais para as pessoas que se inscrevem através de e-mail, para o meu e-mail, para o e-mail dele. E nós, então, fazemos essa clínica de vida saudável, onde nós vamos ter professores de educação física, médicos, nutricionistas, dando uma orientação básica, porque a gente não tem como acompanhar esse povo todo pessoalmente, diretamente. Então, vamos dar algumas ideias básicas e vamos manter o estímulo deles continuarem fazendo isso. Quer dizer, então, se uma igreja nos convida, por exemplo, para falar, o nosso desejo é esse. As pessoas interessadas, a gente marcaria uma clínica de vida saudável, levaria os profissionais para orientar e eles depois seguem o seu caminho. É mais ou menos isso que nós temos pensado. Vamos criar um site também, né? Exato. Tem muitas propostas aí, muitas ideias, né? A gente está caminhando, engatinhando, mas com um desejo muito grande de, ao máximo, estar espalhando essas informações, como eu disse aqui no início, que são as coisas mais importantes. Pois é, olha, você está conhecendo esse projeto muito no início dele, né? Essa é uma ideia realmente nova. A gente teve contato, conheceu isso no início desse ano e a gente achou que não podia deixar de falar sobre isso e compartilhar com você, telespectador do Cabeça Pra Cima. Por enquanto, essas ações, elas se limitam ao Rio de Janeiro ou através do e-mail, etc. Isso, esse monitoramento, ele pode acontecer numa distância maior, pastor. Eu estive em Portugal agora, estive com uma igreja lá e falei do Plano Mova e lá eles ficaram interessados, né? E o contato que a gente tem, evidentemente, com esse pessoal que não é do Rio, é através de e-mail, né? Eles acessarem o Instagram. Agora, nós podemos ir a qualquer lugar falar sobre o Plano Mova, desde que a gente realmente possa... O Rômulo também é médico anestesista e ele opera muito e, às vezes, ele está bastante ocupado até final de semana. Mas a gente, agendando, a gente consegue ir em qualquer lugar onde as pessoas desejem que a gente apresente o Plano Mova e faça essa clínica de vida saudável, né? Perfeito, perfeito. Aí, a gente aqui quer incentivar, quer incentivar e muito, né? Como eu já disse para vocês, é uma tônica do nosso programa a gente falar sobre saúde, né? Sobre vida saudável. O tema, o nome do nosso programa, ele sugere isso, cabeça para cima. Só fica de cabeça para cima quem está bem, corpo, mente, espírito, né? A gente fica de cabeça para cima e a gente quer provocar aí. Sua igreja pode convidar aqui o Pastor Silas e o Rômulo para apresentar aí também, de forma detalhada, o Mova. É uma palestra, mais de uma palestra. Quanto tempo, por exemplo, vocês precisam para apresentar esse... Olha, se nos derem uma oportunidade, a gente faz em uma oportunidade. Se derem duas, a gente faz em duas. Se derem dez, a gente tem material para dez encontros. Quer dizer, a gente se adequa àquilo que a igreja puder ter de espaço, de tempo, para a gente apresentar o plano. Mas a gente tem condições de apresentar num encontro só de uma hora e meia, duas horas, ou em vários encontros, três, quatro encontros, né? É isso aí. É possível. Eu entendi a mensagem, é que nem aqui no Cabeça para Cima. A gente tem uma hora só, mas o que a gente faz é provocar. É provocar, é dar o empurrão inicial, é disseminar a ideia. E a partir daí, a gente cria tempo, cria espaços e efetivamente desenvolve as ideias da forma mais plena possível. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Mas eu vou para o intervalo e a gente volta para considerações finais, tá bom? Então, vamos lá. E aí, gente, falando sobre o MOVA, trazendo para vocês em primeiríssima mão. Aliás, em segunda mão, porque lá na Bibicopa foi em primeira, né? Aqui, em segunda, mais em primeiríssima mão para o Brasil inteiro. MOVA, movimento, objetivo, verdade e alimentação. Melhor plano de saúde, que ele é pautado na palavra de Deus, né? Onde um pastor e um médico, juntos, eles afirmam isso com absoluta transparência e verdade, né? Muito bom, muito bom mesmo. Pastor, o pessoal está perguntando o que é que faz? Quem quiser o seu livro, como que faz? Como que adquire? Ah, tem que mandar um e-mail para mim e eu mando pelo correio. É? Não tem outra forma, é. Então, tá bom, tá aí respondido. Manda um e-mail, pede lá para o pastor Silas Freitas. Silas Freitas, tá aí no vídeo o e-mail e aí você pode adquirir o livro, tá bom? Muito bem, queridos. Olha, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui, por nos possibilitar falar sobre o plano MOVA. E eu queria que vocês se despedissem. Mensagem final, recomendação. Começo pelo médico. Digo, filho, primeiro, porque fica a honra maior. Exatamente. O objetivo é justamente estimular. É esse sentimento que vem no nosso coração de estimular as pessoas a serem saudáveis. Um grande professor meu dizia que ele queria morrer jovem, mas o mais tarde possível. Ou seja, bem saudável, que a gente seja bem saudável. Esse é o nosso pensamento. Hipócrates trazia o pai da medicina muito a questão da alimentação, mas ele falava sobre exercício. E ele dizia que se a gente encontrasse o tempo ideal de exercício e a alimentação ideal, talvez a gente tivesse a saúde mais segura que existe. E é justamente esse o objetivo, sempre à luz do que a Bíblia vem trazendo para a gente, que é recheada, recheada de coisas interessantes para a nossa saúde física também. É verdade, é verdade. Pastor Silas. Então, Celeste, eu quero reafirmar que a diferença, o diferencial do Plano Movo é exatamente a fé. Nós estamos fundando todo esse projeto na fé, na confiança. Primeiro, que Deus tem um plano para a nossa vida física. Segundo, que somente com o poder do Espírito Santo, somente com fé, nós podemos abraçar um plano de mudança da nossa vida. porque as dietas que vemos na televisão, que lemos nas revistas, muitas pessoas começam e param. Não tem disciplina. Por quê? Porque elas não se firmam em alguma coisa mais sólida. E isso que a gente está afirmando é a palavra de Deus, né? É a vontade de Deus para a nossa vida. Quer comar, quer beber, quer faça, qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus que nós vamos abraçar o projeto de uma vida saudável. É isso aí. Recado dado. É pautado na palavra de Deus que vocês recomendam. Mova. Mova-se. É isso aí. Muitíssima obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada a você também que está aí em casa, participou conosco. O recado está dado. Os endereços estão todos aí colocados para você. E, mais uma vez, é com você. Porque nada muda se você não mudar. Terminamos o programa com boa música. E hoje quem canta para a gente é o Tiago Holanda. Paz. Paz. Que mundo sem sentido, sem valor, sem destino. Viver para ter prazer, pra comprar, pra gastar e ter pra ser aceito. Ser rico pra sorrir O mundo quer dinheiro sem pensar no futuro Com as costas para Deus, seu amor, seu perdão E a vida vai embora E tudo fica aí Então vê se não demora Pra acordar Porque tudo passa Tudo nessa vida passa Mas aquele que crer em Deus viverá Porque tudo passa Tudo nessa vida passa Mas aquele que crer em Deus viverá E nunca morrerá E nunca morrerá Oh, não, 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 não Não, 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 não Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais